E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal pra mais um vídeo. Agora pra comentar rapaziada, o nosso adversário na Liga dos Campeões. Saiu rapaziada, a gente vai enfrentar o Milan nas oitavas. E o que esperar desse confronto, né? É um confronto que... Qual é a palavra que eu posso usar? Não é o confronto mais desejado que a gente gostaria de encarar. Mas também não foi de pior, né? Comparando o que tinha, a gente poderia pegar o Paris Saint-Germain. Que era o bicho papão dessa fase de oitavas de final. E a gente escapou. Só que a gente pegou o Milan, né? Que é uma baita equipe, uma equipe que tem tradição na Liga dos Campeões. E cara, é um jogo que vai ser um jogo de muita trocação. A verdade é essa. Porque são equipes que tem bons atacantes. Digo no conjunto do ataque, né? Vocês estão entendendo. Até porque o Milan tem o grande artilheiro da última Copa do Mundo, né? O Giroud. Então, vai ser um confronto bastante equilibrado. Eu acho que uma vantagem que a gente leva é que a gente pode definir o confronto na nossa casa. E isso é muito, muito importante mesmo. O que pesa mais a favor do Tottenham é que a gente vai ter jogadores importantes de volta em fevereiro. É complicado saber também porque pode acontecer lesões na Copa do Mundo. E o Tottenham tem bastante jogadores na Copa do Mundo. Vai ter o mês de janeiro inteiro para jogar a Premier League. Então, muita coisa pode acontecer até fevereiro. É difícil você já cravar algo concreto. A gente vai ter a volta de Romero, com o Luzes, que já voltou. Henry Charlson. O nosso ataque vai estar bem mais completo. O som também já vai ter voltado. Tomara que volte em uma grande fase. E vai ser importante também a janela de transferência de inverno. Porque a gente vai precisar reforçar o nosso elenco para essa Liga dos Campeões. A gente vai precisar trazer um zagueiro com um pouco mais de qualidade. Para suprir a carência do Dyer. Que o Dyer não pode continuar mais essa temporada. Para ser titular do Tottenham, ele não pode continuar. Eu acho que trazer o meio campista armador também é importante. Para você ter o Harry Kane na sua melhor forma. Que é lá no ataque. Ele não pode ficar saindo toda hora. Para preencher o meio campo, né? E criar as oportunidades para o Son e para o Kluzevski. Estou colocando os dois porque o Kluzevski é o titular, né? Mesmo com o Richardson voltando. O Richardson vai entrar bastante nas partidas também. Mas o titular é o Kluzevski. Não tem como. E eu acho que um ala direito é muito bom também. Apesar de quando o Doherty entra, ele sempre empolga um pouco a gente. Porque ele tem um passe mais refinado do que o Royal. Só que não tem a velocidade que o Royal tem, né? Então é complicado. É complicado, rapaziada. Eu acho que o Tottenham tem grandes chances de passar sim. Porque vai definindo na sua casa. E por serem equipes do mesmo patamar. Milan e Tottenham. Apesar do Milan estar sendo campeão na penúltima temporada, eu acho. Se eu não me engano. Do italiano. É que quando você chega para bater de frente com o time da Premier League. Mesmo sendo Tottenham. Eu acho que o favoritismo vai todo para as equipes da Premier League. Vocês estão entendendo? Porque tem jogadores melhores. Tem mais poderio de gastar. Então eu acho que o grande divisor de água para o Tottenham. Falando da minha equipe. É fazer uma janela de transferências. Agora em janeiro. Eu acho que isso vai ajudar muita gente para o restante da temporada. Não precisa trazer um grande zagueiro. Traz um zagueiro forte Lengle. Que tipo... Está meio encostado em alguma equipe. Mas você sabe que tem a qualidade. E que ele vai te entregar a qualidade. É o mesmo perfil do Lengle. Vocês estão vendo agora o Lengle, né? Então eu acho que dá para o Tottenham fazer isso sim. Trazer um meio campo armador, cara. O Madson gostaria de sair do Leicester. O Tillemans também. Tenta ir atrás de algum desses dois. Eles vão dar um up muito grande na nossa equipe. E trazer um mala. Tentar trazer um mala. Não sei. Não sei quem que o time poderia tentar dar uma sacada. Sei lá. O Danforth talvez. Da Inter de Milão é um bom nome. Eu já estou citando os nomes aqui. Meio campista também. Acho que o Camada seria um grande meio campista. Para o Tottenham. Mas acho difícil o Camada sair. Porque ele vai estar disputando, né? A Champions com a Eintracht Frankfurt. Talvez o Camada seja... Poderia ser um jogador para a gente tentar no verão, né? De 2023. Mas é isso então, galera. Quero saber de vocês aí. O que vocês acharam desse sortê da Liga dos Campeões? Só jogão? A gente vai ter um jogão? Então, vamos com tudo, né? Vamos com tudo, rapaziada. É só comentando aqui mesmo, tá? Que a gente tem grande chance de passar para as quartas de final. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. Que é muito importante para a gente continuar crescendo cada vez mais. E é isso. Até a próxima. E fui! Tchau, 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 tchau.